Música Saluda na igreja, moça, que glorioso, mas é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É bom estar com você aqui, irmãos Graças a Deus, né? Muito bom Vamos nos colocar perto e vamos iniciar o nosso culto com uma oração ao nosso Deus Grande Deus do Deus e até o resto de Jesus Mais uma vez nós temos o privilégio, a grande oportunidade de nos reunirmos neste tempo Que o Senhor preparou através de muitas vidas Para em que nós conseguimos nos reunirmos aqui para a glória e glória do Deus Santo Para prestar ao Senhor o nosso culto, a nossa oração, o nosso corpo E também, Pai Santo, para recebermos do Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua saudade Suplejamos ao Senhor, na vida do Céu Para que este culto possa ser alegre com a Tua presença, Pai Santo Venha usar cada um que tomar conta deste microfone, desta tribuna Cada um que vier aqui para te explicar, para adorar, Pai querido, cada um que está aqui dentro Para abraçar ao Senhor este culto, que o Senhor possa receber este culto Para a glória do Deus Santo Nome Queremos sentir a Tua presença e saímos daqui mais maravilhosos, mais alegres do que chegamos Tudo para a glória do Deus Santo Nome e para a edificação da Tua igreja na face da Terra Em nome de Jesus nós oramos e esperamos tão somente do poder da Tua Palavra A e a Padra A back do vraiment que está aqui dentro Música E a Igreja na face do Espjah E a Igreja na face despedida Deus beijando Deus beijando Deus beijando Deus beijando Deus beijando A Igreja na face do ano Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder, o Pai e Deus. Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder, o nosso poder, o nosso poder, o nosso poder, o nosso poder. Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder, o nosso poder. Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder, o nosso poder. Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder. Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder. Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder. Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder. Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder. Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder. Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder. Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder. Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder. Amando o que Deus serviu, salva o pecador, o nosso poder.